O problema da gordura não é nem o visual, vamos esquecer o visual. A gente tá falando da alimentação saudável. A pessoa, pra engordar, tem que comer. Porque, assim, a não ser que você tenha... A não ser que você tenha realmente uma disfunção. Então, eu sei que eu sou da comida também, eu gosto de comer, tá? E se deixar, eu vou que vou. Engordei 30 quilos na minha gravidez, então eu entendo bem. Só que até que ponto a gente não usa essa desculpa agora que tudo pode? E a saúde fica onde? Porque, normalmente, se você come gordura, fritura, muito carboidrato, muito açúcar, a gente sabe que, como ela falou, a saúde pesa um pouco. Então, como é que a gente faz pra diferenciar o que realmente é gordofobia e o que tá fazendo mal pra saúde? Então, o meu projeto, eu trabalho muito focado, assim, na autoestima. Porque quem gosta de si, vai tomar certos cuidados, né? Então, gordo ou magro, precisa olhar um alimento e falar Eu preciso fazer uma escolha pro meu corpo porque eu amo esse corpo, né? E aí, quando há um excesso, poxa, eu tô comendo, eu tô comendo chocolate porque eu estou mal. Eu tomei um fora e eu vou me afogar num sorvete? Eu não tô bem, né? Eu falo, gente, faz terapia, não come sorvete, né? Vamos buscar, realmente, a cura pela fala. E aí, o que é diferente? Há uma preocupação, né? Às vezes, do familiar de ver essa pessoa engordando. E essa pessoa pode, sim, falar Olha, Luciana, olha, eu acho que você engordou muito. Acho que você não tá bem, você anda passando mal. Que tal fazer uma consulta médica? Ou ir num psicólogo, num psiquiatra, ver por que você tá comendo muito. Aí, há um outro viés. Que a gordofobia é algo mais aversivo. Como colocaram, chamaram a menina de Peppa Pig, né? Então, isso já não é uma preocupação. Porque quando você começa a ofender, não é uma preocupação com a saúde física. É porque você tá danificando a saúde mental. Então, esse é o contraponto da gordofobia e, realmente, a preocupação. Por que você acha que as pessoas têm gordofobia? Porque, assim... Fora a ignorância, né? Existe um padrão social, né? Que é ter o corpo magro. A gente tem esse corpo propagado há muito tempo na mídia. E tudo que foge muito do que é social, a sociedade vai lá e pune, né? Então, ela pune com o bullying. Ela pune não oferecendo roupa, não oferecendo assento pra essas pessoas. Porque a gente tá falando de apelido. Mas tem um buraco que é mais fundo. Que é chegar numa cadeira de cinema e não conseguir sentar. E eu já vi isso. E a pessoa sair do cinema muito chateada. É triste mesmo. E talvez nunca mais sair. Então, a gente precisa ver os dois pontos, né? Precisa, realmente, buscar um equilíbrio. Mas como é que você acha que tinha que ser... A cadeira tinha que ter espaço pra pessoas mais cheinhas, é isso? Sim. Por quê? O cinema, o teatro, a faculdade, é acesso à cultura. E isso é um direito de todos. Claro. Mas você acha que... Com certeza. Mas um espaço diferente, você podia bucar. Sim. Tem um ativista chamado Caio, Caio Fala e Bernardo Revela. Eles são namorados. E eles queriam assistir uma apresentação. Só que eles viram que não iam caber na cadeira e comentaram no Stories. Aí, a produção foi lá e adaptou pra eles e pra pessoas que têm o mesmo tipo de corpo. Justo. Você sempre foi gordinha? Sempre. Você faz esporte? Faço, natação. Você gosta? Adoro, adoro. E a sua saúde vai bem? Muito. Você tem que estar de emagrecer? Não. Não faz diferença? Não. É que eu olho pra mim e acho tão maravilhoso do jeito que eu sou. E tá tudo bem. Tem namorado? Tenho, tá ali, ó. O namorado gosta do corpício? Gosta, amor. Gosta. Gosta. Até marca a presença. É isso aí. Também não importa. O que importa é você gostar também, né? Sim, sim. Tá certo.